Booser, você está aí? Booser, responde! Jake, e aí? Estou aqui. Quando a gente saiu de Farwell, o cara da Nero, soldado, sei lá o que ele era, que levou a Sarah. Como é que é? Ele tinha um crachá. Como era o nome dele? Ah, o Brian. Você não parava de falar nisso. O caminho inteiro até Three Fingers Jack. Ok, ele está vivo, Booser, ele está vivo. Que papo é esse? A gente foi para lá. O acampamento inteiro foi destruído. Não, eu sei disso, mas eu ouvi... Ok, olha, eu entrei na zona de bolso deles, e eles... Peraí, peraí, você entrou na zona de bolso? Mas que... Só me escuta. Eu escutei o rádio deles. Eles estavam falando sobre um tal de O'Brien. Jake, não. Eu não vou, Booser. Eu não vou. Só... Ei, é... Dorme um pouco. Desligo. Esta é a rádio O'Brien livre. A verdade vai te liberdade. O começo desse inferno na Terra, que é a nossa vida atual, não foi nem uma surpresa para quem tinha me ouvido quando rolou toda essa merda. E eu? Eu fui um dos sortudos. A maioria dos que denunciavam o governo. Bom, as coisas não deram muito certo para eles. Os cemitérios estão cheios de mártires. Aqueles que tentaram denunciar os truques e as mentiras que resenciavam. Eu sei. Porque vieram a tragédia. Eu comecei a rádio... Não, Coop. E os cemitérios estão cheios de frenéticos, não de mártires. E você tinha que ficar rodando por aí, porque se alguém achasse o teu furgão, iam explodir ele inteiro. Só para eu não precisar ouvir essa merda de rádio Oregon livre. Combustível. Ah, não é assim. Eu acho que já deu. Ah, não é assim. . 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 O que é isso? 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 Resolvido. O que é isso? Preciso terminar de queimar essa zona infestada. O que é isso? 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 Beleza 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 Abre aí Cadê a Tucker e o Al-Kai? Ela tá lá na escavação Qual delas, cacete? A do norte Por ali Se alguém encostar nessa moto Ou nas minhas coisas Eu vou quebrar teus dedos Beleza, cara Nossa O que foi? Precisa de alguma coisa? Como é que tá? É o que eu tô dizendo Em toda parte Isso aqui é um campo de lava Cinco metros de rocha sólida Precisamos de Britadeiras pra... Não preciso desse sermão, caramba Já entendi Você não entendeu Olha, o pessoal tá com fome Mesmo se tivessem força Esse trabalho levaria meses Só com paz e picaretas Eu tô cagando pra isso Tá todo mundo com fome, Al Mas esse trabalho tem que ser feito Mesmo que leve o ano todo E isso é muito importante ou não é? Eu não terminei Bom, desembucha, Al Tenho mais o que fazer Reapers Reapers Hoje é cedo Um dos meus caras avistou um grupo grande deles subindo a terra E ninguém impediu? Como que... Tucker, você sabe que temos pouca gente Estão vindo pro norte? Al Eles estão vindo pra cá? Sim ou não? Eu... Bom, eu não sei Talvez ele saiba Mas que merda é essa agora? Ou é a sua, hein? Droga, Al Kai Não é ele que tem que saber Esse é o seu trabalho Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo Quer que eu fique aqui Cuidando da escavação Ou enfiando lá naquela merda Caçando Reapers Olha o depósito Veja quanta munição temos Vou mandar o Willer cuidar da escavação E você, tá olhando o quê? Nada, só tô esperando você ficar esperto Parem! Você encontrou o Leon? Que bom que alguém aqui sabe como fazer as coisas Venha comigo Quanto tempo faz que você achou alguém e trouxe pra cá? O tipo de gente que sobrou lá na merda Não é o tipo que você quer que eu traga Perdemos mais dois pra febre Não é problema meu Você quer nossa comida? Então o problema é seu Eu já disse A gente aceita trabalhar pra você Mas não vai entrar nessa porra de acampamento Me ajuda a lembrar Memória de velha Por quê? Porque é perda de tempo, Tug Nossa, quanto otimismo Cadê o Boozer? Ele disse que ia passar o acampamento do Copland Ver se conseguiu os peixes Estão de caso com o Copland? O acampamento dele é perto do de vocês? Nem perto, nem longe Olha, eu não sou a patroa do Boozer Ele pode ir aonde quiser Por que isso pede tanto? Jesus! Essa merda fica queimando o tempo todo, dia e noite Temos corpos e frenéticos acumulando por aqui Com gente igual a você fazendo esse trabalho Pode crer que está queimando Tenta usar mais gasolina Queima mais rápido, menos fumaça Até parece que temos gasolina sobrando Quando acabar tudo O que vai colocar naquela sua moto? Cuspe e mijo? Então, que merda é essa aqui? A contagem está errada Está faltando comida e um pouco de munição Jesus! Quem estava de guarda ontem à noite? O Wheeler Hoje à noite dobre a guarda Isso está começando a me dar nos nervos Pode deixar Problemas no paraíso? É como eu digo O acampamento é como uma prisão Um bando de preguiçosos, mentirosos, ladrões Estupradores e assassinos Sabe por quê? Não faço ideia Porque é o que somos Um circo de frenéticos Só sobreviveu quem era cruel o bastante Ruindo o bastante Para ser pior que os frenéticos O resto está aqui Querendo que eu dê comida e proteção Querendo ficar numa boa E esperar sentados Para ver o mundo acabar Você aí! Volte ao trabalho, cacete! Não me obrigue a chamar o Cyrus Filhos da puta, maquiçossos Podem fazer o que quiserem no tempo livre Durante o dia O tempo é meu Liderar este lugar é igual Administrar uma prisão Não lembro o que você me contou Você era o quê? Diretora da prisão? Coisa do tipo? Nada tão imponente Eu coordenava a ala feminina Você parece do tipo Que já passou um tempo no Chadance Antes de tudo isso Você já foi preso Prisão estadual Clement Perto de Shemute Eu arranjei bastante encrenca Mas nunca caí na estadual Um trabalho para você O Larsen estava numa missão ontem Passou por Merion Fox E disse que viu alguém Parecia uma moça Mas só viu de relance Ele parou para procurar Mas não achou ninguém Ele tem certeza? O Larsen faz isso Há tanto tempo quanto você Ele sabe diferenciar gente E frenéticos Mas você leva jeito para isso Vá lá e achar a moça Antes dos frenéticos Eu vou ver o que eu consigo Mas olha, Tucky Eu quero o resto dos meus créditos Pelo Leon Se me trouxer pessoas vivas Vou te dar todos os créditos Que puder gastar Beleza Merda Merda Para Preciso achar o Miller Alguém vai passar a noite Na casinha O que que tá pegando? E aí? Tô só olhando Ok Ok Ok, falou Aí Faz tempo que eu não vejo o Buzzard Ah, é, ele tá por aí Eu acho que ele anda trabalhando mais pro Copeland Diz pra ele Que eu falei pra ele Deixar de ser folgado E vir trabalhar pra mim Beleza Falo pra ele Até mais Al-Kai O que que cê quer, vagabundo? Qual o teu problema? Hum? Um dos meus homens escapou dos Reapers Lá em Ironbutt Foi torturado, como sempre Mas dessa vez eles fizeram Perguntas sobre dois motoqueiros Dois caras Perguntando se viu eles ou se conhecia Tem muito motoqueiro por aqui O que O que isso tem a ver comigo? O Reaper chamou eles de vira-latas Quantos vagabundos usam um uniforme por aqui Como se isso importasse Quer saber? Pediram sua cabeça Qual a sensação de estar do outro lado? Ah, o que tal me mostrar o que você tem Porque eu não tenho tempo Pra escutar essa merda Você que sabe, Dick